Olá para você que nos acompanha através do canal Baseia Sey Conect, eu vim até a cidade de Santa Agostinha aqui na Flórida. Essa cidade tem muita história e eu vou contar para você. Então fica aí, não sai, eu vou dar um giro aí na cidade, mostrar aí os pontos turísticos. Essa cidade foi colonizada pelos espanhóis e eu vou deixar tudo redondinho para você. Então não sai daí, continua. Se você está no vídeo aí, é porque você está interessado em saber a respeito dessa cidade aqui na Flórida. Então fica aí, não sai. Você sabia que Santa Agostinha é a cidade mais antiga dos Estados Unidos? Tem mais de 400 anos. Ela foi colonizada em 1565. Mas antes dessa colonização, houve uma batalha entre os espanhóis e os franceses e vencer os espanhóis liderado por Pedro Menenes Áviles. Houve uma luta aí entre os espanhóis e os franceses e os espanhóis cantar com mais de 500 soldados que atacaram os franceses no Forte Caroline sobre o rio John River. E, além disso, alguns moradores e fazendeiros apoiaram aí essa batalha entre os espanhóis e os franceses. A vitória e a permanência de Pedro Menenes no Forte Caroline ajudou a manter a segurança de Santo Agostinho contra um contra-ataque dos franceses. Sendo assim, foi estabelecida a primeira comunidade europeia em Santo Agostinho, nos Estados Unidos. Então, para todo lugar que você anda aqui, você vê a história do local, né? Nós estamos aqui de frente, o Forte, aqui um dos espanhóis chegaram e montaram aí o Forte para se defender. Inclusive, tem todas as histórias aqui, por todo lado que você anda. Inclusive, aqui tem uma história aqui. El Castillo de São Marcos simboliza el vasto império espanhol en nuestro mundo. Então, a história é muito profunda, né? Se você quiser saber mais sobre essa história, ó, dá uma chegadinha aqui. Eu faço um convite. Nós estamos aqui em Santo Agostinho, na Flórida, trazendo tudo para você, né? Esse porte aqui simboliza muito aqui para essa cidade, porque foi um marco muito importante na época, né? Na época, eles usaram as armas aí contemporâneas, como canhão, borteiros. Eram as armas da época, mas, ó, fica aí, não sai. Eu vou continuar trazendo mais informação para você a respeito desse local aqui, que tem muita história para contar. Muito rico em detalhes aqui esse local. Pessoal, fazendo um tour aqui pela cidade de Santo Agostinho, na Flórida, eu vim até esse ponto aqui, onde está o centro de observação aqui da época, né? Que é o farol, como você pode observar, e a placa aqui, ó, está dizendo que ele tem 219 escadas para você subir até no topo lá, para observar toda a região aqui. Então, esse era o instrumento da época, né? Para observar aí os inimigos, né? Que, se porventura, viesse aí atacar o local. Pessoal, continuando o nosso tour aqui pela cidade de Santo Agostinho, olha só, restaurante, café, enfim. É uma cidade antiga, com muita história. Você pode ver aí, através das suas construções. Você pode observar, que realmente é algo bem antigo. Bacana, essa imagem linda aí, da cidade de Santo Agostinho. Vamos botar para cá, olha só. É isso aí. Vai ficando conosco. Se você tiver gostando do vídeo, você deixa o seu joinha, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo, né, pessoal? Que é muito importante o crescimento do canal. Eu vou estar trazendo aí mais lindas aí, de vários lugares aqui dos Estados Unidos. Aquilo foi novidade. O canal está indo aí buscar aí essas novidades para vocês. Continue conosco, que não tem muita coisa bacana aí para acontecer no canal, tá bom? Tchau. Tchau. Pessoal, andando aqui pela cidadezinha aqui de Santo Agostinho. Agostinho, olha só. Aqui na Flórida. Estou deixando tudo registrado para vocês. Olha só que charme. Que charme. São lojinhas aí de conveniências. É um lugar bacana para você passar um final de semana, para você vir visitar. Pessoal, andando aqui pela cidade de Santo Agostinho, olha só que beleza. Olha que arquitetura natural, da natureza. Olha aí. Então fica aí. Olha pessoal. É o seguinte. Essa cidade é muito bacana. É uma cidadezinha antiga, de muito charme. E com o convite para você, olha, que está passando por aqui. dar uma chegada aqui nessa maravilha de cidade que fica na Flórida. Santo Agostinho. Olha aí. 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 Pessoal, se estiver passando aqui pelos Estados Unidos, dá uma chegada aqui na Flórida, na cidade de Santo Agostinho. Essa cidade foi fundada pelos espanhóis, como você pode ver. Tem uma arquitetura ali totalmente da época. Eu estou amando porque eu gosto muito dos arranha-céus e as construções modernas e as antigas também. Olha. Fica aí. Vem aqui na cidade de Santo Agostinho, na Flórida, para você contemplar tudo que eu estou falando aqui. Porque é uma cidadezinha muito bacana. Eu estou amando o local aqui. Muita gente. Muito turista. É uma cidade turística. E essa cidade aqui, ela tem muita história. Porque ela foi fundada há mais de 400 anos. Então, é uma história bastante profunda. Eu vou deixar tudo para você. E você continua aí, acompanhe. Tchau. 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 Tchau.